Guga, bom dia para você, bom dia para todos os torcedores que estão nos acompanhando mais uma vez. A gente acompanhava agora imagens dos bastidores da viagem para Goiânia, a torcida atleticana fazendo festa aqui no aeroporto de Confins, dando incentivo. O consulado Galo 900 lá em Goiânia também recebendo vocês na porta do hotel. O Atlético buscando a liderança do campeonato. O ambiente, sem dúvida alguma, é muito positivo, é fantástico nesse momento, né Guga? Bom dia, com certeza é o meu melhor momento com a camisa do Galo agora, porque está na liderança, o time vem fazendo bons jogos, vem ganhando, vem evoluindo. Isso aí nos dá ainda mais motivação de continuar trabalhando, ver que o trabalho tem dado certo, todo mundo acreditando na ideia do Sampaoli e as coisas vêm acontecendo, então com certeza é um momento para ser celebrado. Mas ainda, acima de tudo, que todo mundo possa manter o foco para a gente continuar nesse momento, seguir, porque querendo ou não, agora a gente só depende da gente, então temos que ter bastante foco nesse momento, bastante concentração para que a gente não deixe escapar essa liderança. Guga, bom dia, Pancinieri, Rádio Itatiaia. Eu queria te perguntar sobre essa vocação ofensiva do Sampaoli, né? Como que vocês encarnam isso? Você falou da filosofia, de entender a filosofia do Sampaoli. Como que é para vocês um estilo tão agressivo que é o gol a todo tempo? Bom, isso é muito positivo para todos nós, né? No início dele aqui eu tinha feito um comentário que acredito que todo jogador gostaria de viver isso, né? De pensar somente em atacar. Claro, todos nós temos a responsabilidade de defender também, mas primeiro pensar em atacar, primeiro pensar em fazer os gols, em ter a consciência de como atacar, de como fazer o adversário sofrer, né? Isso o Sampaoli nos passa todos os treinos, todos os jogos, ele estuda bastante o adversário para facilitar, vamos dizer assim, a nossa vida durante os jogos, né? Mostrar o melhor caminho de atacar cada adversário. Então isso nos dá mais motivação de querer buscar o gol. Já teve um tempo atrás que se falava muito em contra-ataque, em defender um time muito fechado. E acredito que, claro, todos os times têm suas características, mas acho que todo jogador quer ir para o jogo pensando em atacar, pensando em fazer o gol, porque acho que o futebol fica mais divertido assim. Bom dia, Guga. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência e Rede Minas. Guga, ainda sobre essa boa fase do time e o seu aproveitamento no esquema do Sampaoli, você é jovem, tem um histórico de convocações para a seleção de base e é natural que haja interesse de outras equipes. Houve, Guga, realmente em algum momento a possibilidade da sua saída? Esse tipo de especulação deve terminar agora com o fato de você ter completado os sete jogos no Brasileiro? Bom, essa parte eu deixo mais para os meus empresários, para a diretoria do Galo. Desde o início eu já tinha comentado com meus empresários que estavam muito felizes aqui. O time tem passado uma boa fase, eu tenho tido bons aproveitamentos aqui, tenho aprendido muito, evoluído muito com o Sampaoli. É um treinador espetacular, muito inteligente. E tinha falado isso, tinha comentado isso, que estava feliz aqui, mais que o Galo e os empresários achassem melhor, iria ser feito. E acho que as coisas aconteceram do jeito que tinham que acontecer. Agora não tem mais possibilidade de sair para o time brasileiro, mas eu estou totalmente focado aqui e estou muito feliz também com o meu desempenho, com a boa fase e com tudo que a gente tem vivido aqui dentro. Guga, bom dia, Igor, da 98FM. Em cima dessas suas duas respostas, a respeito do jeito de jogar do Sampaoli, das suas preferências, de você estar aprendendo muito, você sempre foi um lateral antes do Sampaoli, que se destacou pela força na ultrapassagem, na chegada na linha de fundo, com ele tem essa questão do lateral jogar um pouco mais centralizado. Eu queria que você falasse dessas mudanças para você, quais têm sido as dificuldades que você tem tido nessa adaptação, quais têm sido os pontos que você tem gostado de atuar dessa forma, principalmente por ser um modelo diferente do que você já estava acostumado a fazer. Bom, o Sampaoli cita muito um jogo mais posicionado, e que a gente consiga preencher ainda mais o ataque, e o pessoal que fica um pouco mais atrás é controlando os contra-ataques, que a gente não sofra com os contra-ataques. Eu atuei bastante dessa forma na seleção olímpica, com o Jardine. Eu tinha até comentado aqui com o pessoal da comissão, que lá a ideia é bem parecida com o que a gente faz aqui. Então, eu já tinha mais ou menos uma noção de como jogar por dentro. Lá eu atuei bastante vezes jogando por dentro, um lateral mais interno, então eu já tinha um pouco mais de noção. Mas é claro, a gente não é realmente o jeito que eu sempre atuei, mas é válido demais, porque isso querendo ou não, me dar uma outra visão dentro de campo. Então, com certeza, a questão de evolução de carreira está sendo muito importante para mim. Guga, bom dia. Nelson Rafael, da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Então, Guga, por mais que o Sampaoli tenha essa veia ofensiva, e todo torcedor gosta, o atleta já tem o melhor ataque do campeonato brasileiro, mas está sofrendo muitos gols, está com a média superior a um gol por partida. E a gente sabe que o campeão brasileiro, normalmente, ele tem a média bem inferior a um gol por partida. Nesse aspecto, o Sampaoli cobra alguma coisa da defesa? Vocês mesmos estão conseguindo ver que precisa melhorar alguma coisa na defesa? Ou o negócio é atacar mesmo, fazer gol, e se sobressair em cima dos gols marcados? Não, realmente, a gente sabe desse momento de estar sofrendo gols, mas ele cobra demais a gente em não sofrer. Acho que, por mais que a gente ataque e tenha feito bastante gols, mas o futebol, a gente sabe que não pode dar mole, porque tem dias que é difícil da bola entrar e, enfim, de estar sofrendo bastante, isso pode nos punir, pode nos complicar mais à frente. Só que a gente tem trabalhado bastante para que a gente diminua esse número de sofrer gols, porque na frente a gente já está alcançando um número muito alto. Então, nós temos que focar e mentalizar que a gente não pode estar sofrendo tanto assim, porque a gente sabe que pode nos complicar isso mais à frente. Guga, bom dia. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Então, Guga, quanto às perguntas dos amigos anteriormente, respeito do sistema defensivo do Galo, mas falando de você, você tem uma facilidade muito grande para poder atacar, tem um passe bem perfeito, mas você é deficitário no sistema defensivo, tanto que muitos adversários do Atlético focam muito no lado do direito. Guga, é uma falta de entendimento, você é um jovem promissor, é uma falta de entendimento tático, é uma falta de cobertura. O que o Guga, pessoalmente, pode fazer para melhorar essa deficiência? Bom, você falando assim, fica até meio difícil, porque pelos números que eu tenho tido nesses últimos jogos, não sei se você teve acesso a isso, mas eu sou um dos jogadores que mais tem desarmes no Atlético, que mais tem interceptações de bola, que mais ganha bola aérea, enfim. Não sei se você tem acesso a esses números, mas tem bastante tempo que a mídia fala bastante disso. Eu acredito que não sou deficiente em parte defensiva nenhuma, pelo contrário. Claro, a gente busca sempre evoluir, porém os números dizem por si só, e eu estou feliz por isso, por ter conseguido cada jogo, a cada partida, fazer os números crescerem. Então, eu estou tranquilo enquanto é isso, mas é claro, a gente sempre vai buscar evolução. Eu, por ser um jogador jovem, acredito que ainda posso evoluir muito em todos os aspectos, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, ter uma leitura melhor de jogo, enfim. Eu vou buscar sempre essa evolução. Eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, que eu aprendi desde a base, que com o meu primeiro treinador até, que ele falou, você pode ser o melhor no momento, mas você nunca pense em estar satisfeito. Sempre busque mais, sempre queira mais. Então, eu vou sempre pensar isso, vou sempre buscar isso, sempre trabalhar isso para estar sempre melhorando. O Luga, bom dia. Eu sou o Marcos Botelho, da Rádio da Massa Atleticana 90.3. A minha pergunta também é sobre o sistema defensivo do Atlético, o esquema, mas visando os seus companheiros. o entrosamento deles com você, a liberdade que eles te dão para atacar, chegar à linha de fundo e apoiar o ataque do Atlético. Em especial, o Réver, que atua pelo setor direito, e pode ser um desfalque contra o Grêmio. O que isso acarreta no seu desempenho dentro do esquema tático do Sampaoli? Bom, como eu falei, o Sampaoli, a cada jogo, ele tem uma leitura diferente, vai dependendo sempre dos adversários. Mas acredito que a gente está tendo um grupo bastante sólido, acho que todo mundo que tem entrado tem demonstrado bastante potencial, tem demonstrado que está focado, está concentrado naquilo que deve ser feito. exemplo disso foi o menino sávio, que entrou nesse último jogo, entrou bem. Claro, foi pouco tempo, mas do que o Sampaoli pediu, acho que ele exerceu muito bem a função. É um garoto que tem 16, 17 anos, mas, para você ver, não tem idade, não tem currículo, todo mundo que tem entrado tem demonstrado bastante eficaz naquilo que o Sampaoli pede. Então, acredito que quem entrar ali, tanto se for o Igor ou o Gabriel, tenho certeza que vai exercer muito bem a função e vai nos ajudar demais. Oi, Guga, bom dia. Ana Paula, aqui do Globo Esporte. Vamos falar de ataque agora, o Galo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 18 gols, mas 12 deles foram marcados no segundo tempo. A que se deve essa alta produção ofensiva na etapa final? O fato do time estar focado apenas na Série A, você acha que facilita, que o desgaste é menor em relação aos adversários? Sim, pode ser também, a gente tem uma semana inteira para trabalhar, para descansar, para focar somente no jogo do Brasileirão, mas, como eu falei, o Sampaoli dá essa, como posso dizer, nos dá tanta opção de ataque, de como atacar, ele estuda demais os adversários, e sempre passa para a gente a melhor forma de atacar aquele adversário naquele momento. Então, isso nos facilita muito e quando a gente realmente consegue fazer o que ele pede, o que ele pensa sobre o jogo, a gente consegue ter um bom aproveitamento. Então, essa leitura de jogo, leitura do adversário, nos facilita bastante em como atacar, em como fazer o adversário sofrer, então, é só aproveitar realmente essa fase, essa boa fase nossa, porque a gente tem criado muito durante todos os jogos, e a gente tendo um bom aproveitamento no ataque, com certeza, a probabilidade de a gente sair vitorioso nos jogos só aumenta. Guga, sobre um companheiro de vocês, que pelo jeito está deixando o Atlético, o Cazares, você chegou a conversar algo com ele, ele, de fato, chegou a bater um papo com vocês, com você especificamente, até porque a gente sabe que vocês atletas têm bastante união, mesmo que não esteja ali integrado ao elenco, de fato, mas como que você vê essa situação, Guga? Bom, o Cazares é um profissional, tecnicamente, ele é absurdo, é difícil ver um jogador com tanta técnica que ele tem, ano passado mesmo, nos ajudou muito, mas futebol é assim, às vezes não dá certo em um clube, vai para outro, faz parte de todo atleta, mas eu não tive ainda o contato com ele, ainda não tive a oportunidade de conversar, não sei em que pé está as negociações, enfim, então isso realmente eu não posso te dizer, mas é um moleque que tem um coração enorme, desde quando eu cheguei aqui me acolheu da melhor forma, e sendo aqui ou em outro lugar, tenho certeza que ele vai ser muito feliz. Guga, a lateral direita do Atlético conta neste momento com pelo menos três jogadores de muita qualidade, dois são jovens, você e o Mailton, e às vezes o que acontece de o time jogar com dois laterais ao mesmo tempo, não é muito comum isso, esse tipo de mudança que para muita gente inesperada, é até audaciosa, que tem feito o Sampaoli, causa surpresa, isso para vocês jogadores é tranquilo, ou exige mesmo um pouco mais de compreensão tática, porque pelo menos para mim é uma novidade. Não, então, o Sampaoli treina bastante durante a semana toda, pensando no adversário, ele conta com todo mundo, ele faz testes em posições com todo mundo, e aquilo, como eu falei, acho que todo mundo sabe o que tem que ser feito, às vezes, como eu, no jogo contra o Bragantino, eu acabei atuando por dentro o jogo todo, como um volante, que foi muito pensado e muito trabalhado durante a semana, então, isso é muito treinado, acho que, tanto o Mayuto, que tem entrado na frente ali, como mais um ponta, que tem tido boas atuações, tem nos ajudado bastante ali, pela sua velocidade, enfim, mas isso é tudo treinado, é tudo bem pensado, e em relação ao elenco, é tranquilo isso. Guga, o lance mais comentado do jogo de sábado, não foram nem os gols, nem a forma como o time jogou, mas sim a piaba, que o Keno tomou ali, na hora da comemoração do pênalti, depois ele saiu nervoso, correndo atrás ali, se não me engano, do Gabriel, galera falando um princípio de crise, o Fábio Santos tendo que segurar, como é que foi dentro do Mestiário ali, segurar o Keno, no final do jogo, o cara chegou com três gols nas costas e falou, dá mais piaba aí, dá mais piaba aí, como é que foi? Não, não, é, o Keno é uma pessoa excepcional também, ali foi, foi uma brincadeira que, eu não consegui nem ver, eu fui ver depois no vídeo, mas acho que rolou um tapinha, um pouquinho mais forte, em cima dele, mas na comemoração ali, estava todo mundo feliz, mais feliz por ele ter, ter tido uma excelente atuação, ter conseguido fazer três gols, um jogador de extrema importância no grupo, enfim, acho que no calor da emoção ali, de comemorar o gol, acabou sobrando um pouquinho para ele, mas foi tudo tranquilo ali no Mestiário, ele estava super feliz, não tem como não ficar feliz com três gols, saindo com a vitória, a liderança, enfim, mas, mas é, é, calor da emoção mesmo, de comemorar ali, né, ele falou que vai ter volta, vamos ver mesmo se, se ele vai ter volta, espero que ele faça mais gols, que a gente possa ainda mais, bater nele ali nas comemorações, e aí vamos ver mesmo,